Esse é o novo segredo do Brookhaven, que quase nenhum jogador do Roblox conhece E hoje eu vou te mostrar esse novo segredo secreto agora Primeiro você aluga um terreno e compra essa casa aqui Aqui em cima vai ter uma passagem secreta E dentro dessa passagem secreta você vai pegar esse item brilhante no chão Agora você vem em direção a igreja e sobe em cima dela Bem aqui vai ter um botão escondido Você clica nele e agora você entra dentro da igreja Mas pera aí, quem não deixar o like e se inscrever no canal você vai ser amaldiçoado Se inscreve no canal aí galera pra eu não ser amaldiçoado Agora você aperta nesse botão e você vai ficar bem no meio dessa luz aqui e vai clicar nesse botão E esse é o novo segredo secreto do Brookhaven